E fala galera, beleza? Aqui tá falando é o Bruno e hoje o canal 2Life vai trazer uma nova série, um novo modelo aí pra gente tá jogando no PES 2017. Lógico, o projeto seria pro 2018, mas o que a gente vai fazer? A gente vai tentar trazer ele já pra começar e ver como é que vai ser a aceitação, ver como é que vai ser, vai ser um piloto, vamos dizer assim, pro PES 2018 que será lançado no próximo mês, beleza? Então a gente vai começar aqui, eu vou explicar um pouquinho pra vocês como que será esse modo, beleza? O que acontece? Eu fiz um time no PES 2017, coloquei ele na Liga do Brasil, então lá tem todos os times brasileiros bonitinho no PES, coisa que a gente não tem no concorrente, beleza? Então a gente vai fazer o que? Eu mudei esse time inteiro, troquei logo, troquei nome, troquei faixa, troquei cor de uniforme, eu revirei o time de ponta cabeça, beleza galera? E o que eu preciso de vocês? Preciso do seu nome, posição e tal. Mas como assim Bruno? Que negócio estranho é esse que você tá querendo fazer? É isso mesmo galera, eu vou colocar você inscrito no canal pra jogar com a gente no PES 2017. Galera, é um projeto muito bacana, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, quem tiver no time aí vai se divertir muito em ver você aqui no canal 2Life jogando com a gente, beleza? Então eu vou fazer um pequeno corte agora e vou lá pro time e lá eu continuo dando mais algumas explicações pra vocês, beleza? Vamos que vamos. Então galera, como eu falei pra vocês, aqui está o nosso time, beleza? 2Life FC, ali tá o logo que eu criei também, o PES é muito bacana porque ele deixa eu fazer esse tipo de coisa e importar pro próprio jogo. Esse logo eu criei aqui na minha casa, no Photoshop e importei pro jogo, ou seja, ele me permite fazer esse tipo de coisa e é muito bacana a quanta coisa você consegue fazer na edição nesse jogo aqui, beleza? Então aqui ó, pra todos os outros times aqui, beleza? Todos os outros times, todos eles licenciadinhos, todos eles com os jogadores da liga, com os jogadores certinhos. Lógico, uma ou outra transferência aí tá bugada, né? Eu vou tá tentando ajeitar agora o máximo que eu puder, né? Não vou deixar filé do boi, né? Filézinho, mas vou deixar o máximo que eu puder ajeitadinho pra gente começar a jogar, beleza? Então, vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês agora como que ficou o uniforme e o time e a gente dar continuidade pra finalizar esse vídeo e você aí colocar o seu nome e eu vou explicar mais um pouquinho de como que vai ser esse projeto, beleza? Vamos que vamos. É isso aí galera, então vamos lá, continuando aqui, agora eu tô aqui embaixo, né? Aqui ó, agora eu tô um pouco mais embaixo, dei uma mudada aí na logística da câmera pra gente poder se ajeitar e vocês verem tudo que está na tela, beleza? Então vamos lá, ó, aqui eu tenho o nome do time, beleza? Consegui mudar o nome do time, beleza? Inicial, eu desliguei o comentário porque é um time que não existia, não existia, mas nem era do Brasil. Que os times brasileiros, enfim, em si eu não consigo editar, tem uns times ou outros que eu consigo editar. A maioria não, vamos dizer assim, a maioria não dá pra editar inteiro assim, mudar tudo. Mas um ou outro dá de outras ligas mais simples, vamos dizer assim. Então eu peguei esse time dessa outra liga, transferi pra Liga do Brasil e ali eu mexi em tudo, beleza? Então vamos lá. Coloquei um emblema, né, esse que vocês estão vendo aí. As cores dos times, eu escolhi o branco e o vermelho, beleza? O uniforme, galera, então ó, o uniforme, a gente vai ter três uniformes, beleza? Eu fiz dois uniformes mais com o vermelho e o branco predominando, né? Com um pouquinho de preto, que é esses, na verdade, esse daqui tem muito preto, né? Mas enfim, eu, essas três cores são esses três, esses dois uniformes nossos aí, beleza? Uniforme, ali atrás tá inscreva-se, então não se esqueça, inscreva-se, né? Até um patrocínio, galera, eu podia colocar qualquer coisa que eu quisesse, qualquer desenho que eu quisesse. Eu podia colocar minha foto se eu quisesse na camiseta, beleza? Então é muito bacana, eu coloquei o símbolo nos shorts, o patrocínio na camisa, eu também coloquei, o patrocínio na manga, eu também coloquei, beleza? E fiz essa edição aqui desse primeiro uniforme. O segundo uniforme será inteiro, a maior predominante preto, né? Com algumas coisas vermelhas e bem pouquinho de branco, né? Só pra gente mudar um pouquinho e mesclar. O terceiro uniforme, aí eu quis fazer algo bem diferente pra destoar totalmente desses dois e a gente não ter perigo de ficar confundindo o uniforme, né? Então eu fiz um roxo. Uniforme inteiramente roxo com branco, com os números e algumas coisas em vermelho, beleza, galera? Então esse vai ser os nossos três uniformes que a gente vai estar jogando aí durante o campeonato brasileiro. Eu quero terminar pelo menos uma temporada até lançar o 18, beleza? Então essa é a minha meta. Terminar a primeira temporada pelo menos até o PES 2018. Uniforme do goleiro, fiz um negócio bem louco assim, né? Esse X aí é tipo o cara do mal mesmo, né? O cara... O goleiro tem que ser zica, né? E esse X aí é pros caras mirarem no X. Ou seja, acertando o X, o meu goleiro defende. É isso aí, galera. Isso aí. Número 5 aí é provisório, né? Enfim. Então, ficou esse os nossos três uniformes, beleza, galera? Então se você quer ser um goleiro, você vai usar esse uniforme. Se você quiser ser um jogador de linha, você vai estar usando um desses três uniformes que a gente criou aqui, beleza, galera? Então vamos lá. Próximo passo é alterar técnico. Com o técnico eu coloquei esse elobo aí, que eu não tenho nem ideia de onde que é, do Brasil, né? Aí o número dos jogadores, plano de jogo, estádio próprio. Eu coloquei o nome de um estádio, estádio pra gente. Então o nosso estádio próprio é Two Life Park Stadium, beleza, galera? Esse é o nome do nosso estádio. Time rival, eu coloquei... Como eu sou paulista, tá, galera? Eu moro em São Paulo, Sorocaba, São Paulo. Coloquei os times rivais paulistas, beleza? Então eu coloquei São Paulo, Palmeiras e Corinthians, beleza? Esses são os três times rivais que vai ter maior público, vamos dizer assim, vai ser um jogo mais treta. Esses são nossos três rivais. E as faixas aqui, eu criei algumas faixas. Se vocês tiverem alguma sugestão de faixa, deixa nos comentários aí. Eu coloquei Two Life campeão, Bruno the best. É, sou eu, né? Inscreva-se, né? Lógico, pra você não esquecer isso aí, ficar muito, 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 muito certo pra vocês. Inscrevam-se, galera. E sempre o melhor, que é o Two Life, sempre o melhor. Sempre o melhor time. E é nóis, galera, beleza? Então eu vou aqui no uniforme do time. E aqui a gente vai conversar um pouquinho mais sobre como vai ser isso, tá, galera? Então, como vai funcionar o nosso Master League com os inscritos? Você aí, que está vendo esse vídeo e quer participar do time, você vai colocar nos comentários, galera. Não manda no WhatsApp, não manda no Facebook, em outro lugar, não. Por favor, vamos deixar um negócio certo pra eu poder ver todo mundo, beleza? Então o que acontece? Você vai mandar pra mim a posição que você quer jogar, sua altura, né? A altura que você quer ter. E se você é desto, se você é canhoto, se você quer seu boneco loiro, moreno, dos olhos de cor, entendeu? Manda os detalhes aí que eu vou tentar deixar igualzinho que vocês quiserem, beleza, galera? Então é isso. Vocês vão falar pra mim como vocês querem que seja o seu player virtual, o seu boneco. E vocês vão falar pra mim posição que vocês querem jogar, beleza? Como a maioria quer jogar no ataque, sempre fazendo gol e tal, o que eu fiz? Vamos ter ali, no máximo, cinco atacantes, eu já vou ser o sexto, então vamos ter no máximo cinco atacantes e depois eu vou jogando pra trás, entendeu? Tipo assim, preencher os atacantes eu vou colocar o meia, preencher os meias eu vou jogando pra trás, entendeu? Se você quer ser goleiro, já fala que quer ser goleiro. O primeiro goleiro vai ser o titular, o segundo goleiro vai entrar esporadicamente nos outros jogos, beleza? Então vocês vão falar pra mim tudo isso nos comentários do vídeo aqui embaixo, beleza? Então a gente vai começar essa Master League no PES 2017 e vamos continuar ela no PES 2018, dependendo, lógico, do feedback de vocês. Esse aqui é um piloto e a gente vai começar agora, beleza? Espero que vocês gostem, espero que a gente consiga jogar junto. Ah, um detalhe. Eu prometo ficar uma temporada com cada jogador. Se você for criado no meio da temporada, porque tem um jeito de eu criar você num outro time e comprar você. Então se a gente já tiver iniciado e você quiser entrar, beleza, eu vou tentar comprar você de um outro time, de um outro lugar e se você aceitar as propostas lá e tal, você vem jogar no nosso time. Uma temporada, eu garanto que você vai jogar no 2Live, beleza? Depois dessa temporada, aí a gente começa a negociar. Toda vez que tiver uma proposta pra algum jogador, como vai ser em formato de vídeo, galera, e não live, O que acontece? Eu vou trazer no máximo dois vídeos. Eu creio que em dois jogos a gente consiga segurar uma proposta. O que acontece? Quando a proposta chegar, eu vou perguntar pro inscrito se ele quer ser negociado ou não. Então o que acontece? É muito importante que vocês vejam os vídeos, né? Pra saber se você tá sendo convocado pra ser comprado pro outro time. Se o outro time quiser você e você quiser ir, você vai. Logo no primeiro ano, sem problema. Se você não quiser falar, não Bruno, eu não quero, se a proposta não for boa pro 2Live FC, pro clube, beleza, galera? Eu não vou aceitar a proposta, tá bom? Então esse é o nosso trato. Eu não vou aceitar a proposta em menos de um ano, a não ser que vocês queiram, e depois de um ano ainda a gente vai conversar pra saber se você quer ir ou não pro time que está querendo te comprar, beleza? Essa é uma regra muito importante pra gente não ter dificuldade de ambientação quanto à transferência, beleza? Porque vai ter transferência, eu vou ter que comprar jogador, eu vou ter que vender jogador, vai vir jogador da base, e a gente vai ter que se adequar a essas peculiaridades, digamos assim, beleza? Então eu fico por aqui, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês gostem, e que a gente possa formar um time aí de 30, 40 jogador, demorou, a gente joga e coloca todo mundo pra jogar, beleza? Um forte abraço a todos vocês, não se esqueçam de ativar o sininho, se inscrever no canal, se não é inscrito, lógico, se gostar, quiser participar do projeto, se inscreve no canal, e deixa todas as especificações que eu pedi aí embaixo nos comentários, beleza? Um forte abraço a todos, até mais, tchau, tchau, fui!